Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. 7,76. Olha aqui ó, várias salsichas. Esse vídeo é antigo, Xanon. A Venezuela não tava tão na merda ainda. Oito dias atrás. Esses NPCs é foda. Puta, que vergonha, véi. Olha aí, deixa eu esconder minha cara um pouco aqui. Ele fala como se conhecesse aí. O moleque é um desgraçado. É que é um desgraçado. Não, ele fala como se ele fosse venezuelano. Xanon estão distorcendo a situação na Venezuela. Olha esse vídeo. Paulinho Venezuela. Você não vai me mandar um vídeo onde vai todo mundo falar que a Venezuela tá riquíssima, né? Que tá duvido. Fala galera. Aí vamos nós para um dos vídeos mais pedidos aqui, que é de supermercado na Venezuela. A gente viu no Google Maps que dentro desse shopping tem um supermercado. Vamos ver. Dá grande se dá pra filmar lá. Isso aqui não tá parecendo um país de gente fodida, hein? Vamos lá então. O carinha tá filmando, será que... Olha lá, ele tá entrando no shopping. Tem outro youtuber na nossa frente. Nossa, aqui é um shopping novo. Então pode ser que tem uma galera de gente aqui conhecendo. Esse shopping aqui então começou a ser construído na época do Hugo Chaves, só que o Hugo Chaves embargou dizendo que ia dar muito trânsito e falou que ia transformar numa escola, numa universidade, alguma coisa. E aí o que que aconteceu? E aí depois que acabou, pessoas que ficavam desabrigadas, eles traziam pra cá. E aí depois isso aqui virou meio que um depósito pras coisas do governo. Aí acho que ano passado, em 2022, eles devolveram pros donos. Aí já tava quase pronto, eles terminaram e abriram o shopping. Então esse shopping já era pra ser antigo, só que é novo por causa desse rolo aí. Então vamos ver quanto custa um iPhone aqui, não tem preço. Essa loja é... Será que é pouco caro? Não tem nem preço. É oficial, será? Ela disse, somos Apple Today. É ali o supermercado, na garagem. E só pra terminar, pra contar do rolo desse shopping, a Wikipédia disse que ele ainda não foi inaugurado. Diz que ele vai ser inaugurado. E aí acabou de passar um trabalhador com um carrinho de mão, assim. Então capaz que eles ainda tão na obra de restauração. Não é, inauguraram antes, ficava pronta. Ali ó, a galerinha passando ainda com material, né, pra terminar o shopping. E ali tem um menino de bike, tá vendo? Ele é tipo... Superchat de R-Cifrão 2.2. Já tá melhor que minha cidade, que é metropolitana. Então, vai vendo. Que cuida do estacionamento. Eu tava vendo, veio um carro, aí ele veio vindo na frente. Aí abondou pra onde o carro tinha que entrar, onde tem vaga. Na camiseta dele tá escrito Operador de Estacionamento. E aí vamos lá então. Vamos conhecer o supermercado chamado Rio. Tomara que deixe a gente filmar aqui, porque filmar o supermercado ultimamente tá bem difícil. Em vindo de supermercado a gente sempre fala o salário mínimo. Aqui da Venezuela a gente não sabe o quanto tá, porque varia muito, sempre cai, assim. Mas é muito baixo, é, sei lá, uns 10 dólares. Só que também falam que ninguém ganha o salário mínimo. Então a gente não sabe qual é o salário médio. Se a gente for descobrindo, a gente vai contando nos próximos vídeos. Bom, tem pra não chamar muita atenção, mas essa é a cara de um super. Será que levou uma banana? Acho que sim. Existem supermercados menores, né, nos bairros tem supermercados menores. Mas a gente quis vir nesse porque a gente... Salário mínimo 10 dólares, mas ninguém ganha o salário mínimo. Que porra é essa? A gente marchou aqui assim um pouco maior até. Não, ele não é muito grande não. É, vamos ver o que dá pra fazer aqui sem chamar muita atenção. A banana aqui se chama Cambur, custa 1,12. Expresso em dólares, tá? Ó, o mamão tá barato, dá 1,3. Sem ver, será que ainda esse valor ainda cobra um imposto em cima? Ah, pode ser. E é imposto, né? Ou quer dizer que comida não paga, porque ela não sabeu. Então eu descobri daqui a pouco. Esse aqui é o Tomás que tá 1,5. Esse aqui tá 1,8. Esse aqui tá 1,8. Mas tudo custa 1 e alguma coisinha. Não. Esse aqui é gengibre, tá? O gengibre é caro. E esse tipo de banana aqui assim, ó, bem grandão. Essa aqui é a que usa pra fritar. E aí essa aqui eles chamam de plátano. No geral, nos outros países, plátano é banana. Aí aqui não, né? Aqui a banana é o Cambur e pra fritar é o plátano. É, eles fazem uma massa assim, faz uma bolinha e frita. Igual a batata, né? É. Uma batatinha frita. Isso não é banana, isso é banana. É plátano, tem? Não sei, é clícate. Ô, louco. Essa mulher parece que vai assinar alguém com essa bananona na mão aí. Olha só, o Renan tá com a Ana, encontrou mais uma... E esse rapaz aí é fã do Maradona. O chat de R cifrão 2.2. Até as bananas é madura. Aqui é tudo verde, mano. Ô, é tudo maduro, cara. R$ 5,00. Português aqui, né? Aqui na Venezuela. Aqui é muitos. Salve Xanda Alfazueli. E ela tá explicando pra gente certinho como funcionam aqui as bananas. E esse não é banana. Isso é plátano. Esse é pra fritar? Esse é pra fritar. E fazer tarradas. Pra fazer tarradas, tem que ser mais maduro. Porque assim, nossa, nossa. E mais maduro ainda. Ah, meu Deus. E quando tá verdinho? Quando tá verde pra fazer um tostão. Que é como aquelas bananas redondinhas. Ah, redondinhas que se come, que se... Se cocinam por duas vezes. Se frita por duas vezes. Muito obrigada. Tu lo picas assim, enredondos. Assim, pedacitos. Lo cocinas assim, com o primeiro. Luego lo sacas de la sartén, de la friteira. Del aceite. Lo machucas. E lo bolos a fritar. Ah, esse é pra fritar. Me sento no meu pé. E foi pro Caribe venezuelano. Rota de cruzeiro. Tem mais gringo do cidadão. Muito distante da realidade. Tudo fraude. Manhã, gente boa. É complicado, galera, de falar o que é fraude e o que não é. Porque a gente nunca foi lá, né? A gente não tirou a prova dos nove. Agora, lógico que a gente também não pode acreditar 100% no que a mídia mostra. Isso daí vocês estão cansados de saber já, né? É, se a gente dá três passos, conversa com qualquer um. É. E o tamanho desse alho? Nossa, que alho pequenininho. É alho pra um... Isso aí é alho de batava. Fala, Xandão. Se eu comprar um iPhone na Venezuela e tentar trazer pro Brasil, o Maduro pode me comer? Na verdade, você nem precisa fazer tudo isso. Fala, Xandão. Se ele quiser, ele te estompa. 39 o quilo. Ó, aqui tem um molho de tomate que diz que ele é italiano mesmo. Tá 2,47. Esse óleo aqui tá 4,25. Nossa. É o mais barato, 2,55. Isso aqui é tudo veneno. Não devia nem vender isso aqui. Acho que é mais barato. Aqui é maionese, ó. Outro lixo aí também. Vou pegar aqui a maionese daqui. Só vende lixo, só. É mais branquinha. Ela não é amarela igual a nossa. Tem da amarela também, mas você encontra muito fácil as maionese branquinhas. E o leite vai de 1,80... Outro lixo aí, ó. 1,88. Depende se é integral ou desnatado ou sem desnatado. Esse aqui é o integral. Então esse aqui é 1,88, certo? Certo. Agora, água é uma coisa que a gente acha bem cara aqui, ó. Essa aqui tá 3,82 dólares e ainda tá barato, porque geralmente é 5. É. Qual o ovo? 30 ovos por R$5,09. A aguinha de 1,5 litro tá quanto? 1,70. Nossa. E essa daqui, ó, de 600ml tá 92 centavos. Agora, se tem uma coisa que a gente tá chocado, é com o preço do iogurte. Esse aqui, ó, tá R$3,75, meu Deus. Ah, tem toddy, será que é... Toddy original, né? Até o símbolo, parece, né? 1,4. Abominável homem das neves que adora a Coreia do Norte. Coisa só pra gente poder encher o carrinho também e não falar que a gente vê... Foi esse cara que fez vídeo na Coreia do Norte? Só pra gravar. Ah, aqui mostra, ó. O preço do suco é 1,87, aí tem 30 centavos de imposto, fica 2,17. Então acho que a fruta não paga imposto mesmo, é isso que a gente tem que enviar. Vamos levar um suquinho desse pra provar. Esse suquinho tá custando R$2,18. Tem de frut, dunche, punche, que eu não sei falar, e tem de maracujá também. E tem essas garrafinhas aqui, ó. Dunche, punche. Essa garrafinha tá R$1,9. Essa garrafinha acho que é bem venezuelana, né? Porque nos restaurantes assim vendem. Comidinha do gato, ó. Tá R$15,30, uma purina cat show. Puta que bagulho. E eles colocam o carvão do churrasco junto com a comida de cachorro. Eles estão dizendo que tem que dar comida pro cachorro quando tem churrasco. Tem que dar uns pedacinhos da carne. O leite condensado tá R$2,8. Esse aqui é da... Mas quanto que é o salário mínimo? Ô, louco. Os caras tão na merda total. Não é estranho tá tudo cheio. Em todas as prateleiras e frases não tem um produto faltando. Cai nesse conto quem quer. E se tiver tudo vencido? Bela holandesa. Não sei se é Bela holandesa. É a moça nossa. Margarina holandesa também. Tem muito produto importado aqui, né? Esse potão tá R$5,6. A gente conheceu um casal que quer uma venezuelana cansada com o brasileiro. E eles me dizem que... E aí ela falou que aquelas marcas Olé, Quero, Miojo da marca Renata já encontra aqui na Venezuela. E eles falaram pra gente que é uma febre, assim. Aqui, ó. A gente tem macarrão. Essa marca aqui tá R$1,52. Aqui nesse corredor a gente não achou molho de tomate nos potezinhos. São viram muitos mais baratinhos. Aí a gente vai levar isso aqui pra gente fazer um macarrão hoje. R$1,71. Aí, ó. Falando em marca brasileira, encontramos aqui um macarrão da marca Galo. Pasta de dente. Como sempre, a Colgate em todo canto do mundo. Essa dominou o mercado mundial. Eu não sei. Vamos ver. Essa aqui tá R$2,53. Aí tem essa outra marca aqui, que é R$1,29. Acho que é mais baratinha. E a gente tem sabonete, né? É. O Dove, meu Deus, R$1,75. Pensa aí esse que é R$2,87. A gente não usa Dove no Brasil, quem dirá aqui. O Lux, que geralmente é o mais barato, tá R$1,50. Tem coisa que é muito fora do padrão. Mas tem o de R$0,24, ó. Ele é bem pequenininho, né? Ah, meu Deus. Opa. É, não. Ele tem 60 gamas. Dá pra comprar três deles, né? Mais barato que o outro. Então vamos levar os três dele. O Dodorante Dove tá R$3,71. Vamos ver aqui o preço dos salgadinhos. Nossa. Dez sabonete é o salário mínimo. Tem um negócio de comida aqui. Nossa, tá com cara de... Que gostou de tudo que vende ali. Tem algum salgadinho diferente? Salgadinho vai custar um milhão de real. Eu acho que todos são diferentes. Esse aqui é tipo um bacon os litros picante. Tá R$5,23 o pacote. Olha lá, R$26,00. Cacepa. Oh, oh, mais chips. Isso aqui é a Frito-Lay. Esse pacotinho aqui tá custando R$2,11. E esse salgadinho aqui, ó. Eu acho que esse salgadinho é muito típico da Venezuela. Ele custa R$1,72. Mas eu já ouvi falar que é o salgadinho de todas as gerações. Não, ele é Frito-Lay também. Será que é Frito-Lay ou Frito-Lay? Nossa. E aí, ó, bem aqui também... O que eu sei é que é uma porcaria. A gente já tá no corredor de refri. Esse aqui deve ser um refri local. Dez sabonete. Caramba, só vende veneno no mercado, né, mano? Que pariu. Cola. 1 e 2. Frescolita também é bem típico daqui. É? Quanto tá frescolita? 2. Aí tem a Fanta. Quanto tá Fanta? A Fanta se chama Hit. 2,56. Ah, de 1,5 litro tá 2. Doritos tá 2,53. Doritos é tão caro no Brasil que eu não sei nem comparar. Se aqui tá mais barato ou tá mais caro. É, tá uma coisa. A galerinha que a gente conheceu também, né, o casal, eles falaram pra gente que tem uma marca aqui que chama Gloop. Gloop. E diz que é uma delícia. Ah, não. Gloop, Gloop. Mas não tem aqui. Senão a gente podia levar pra provar. Vamos levar uma frescolita pra provar? Não é possível, cara. É. Olha a cordela. Ô, esses caras tão em todo lugar, mano. Gloop, Gloop, velho. Faz cara de feliz agora. Ó o que ele tem bem em frente. E essas são as cervejas típicas? Acho que a Polar é a mais típica daqui, né? Acho que sim. Aí tem a Soleira, que acho que é uma edição um pouquinho melhor. Ah, e tem essa Azulha, que também é bem famosa. Vamos levar uma Polar? Tá 99 centavos. A nossa geladeira não gela. Não? Não. Nem o congelador? Capaz. Vamos levar duas. 99 centavos, então, a Polar. A Azulha tá 99 centavos também. E essa a Presidente? Nossa. Essa é da República Dominicana. E a Heine, que não pode faltar, que tá 1,42. E assim, ó, toda essa galera que vocês tão vendo de verde, são seguranças do supermercado, né? E a gente tá gravando com muito medo, gente. Porque a gente já foi expulso de muito supermercado na vida. Mas parece que eles não tão ligando, não. Já viram. Já viram. Precisamos de papel higiênico? Ai, amor, eu não sei. Não, não. Ó o Scott. Scott é a marca que tem no Brasil. Nossa. 4,5. Tem esse aqui, ó, que é 1,4. Ele é fininho. Por que os caras botam um cachorro no papel higiênico ali, né? Como é que eu senti ele botar um cachorro ali no bagulho? É pra cachorro? Específico pra cachorro? Não é possível. É fininho. Não é muito do bom, mas dá pra levar ele. Será que ele não é um ralador? Acho que não. É, ele parece macio. Aqui tem essa marca Rosal, tá 5,3. Mas ele é o mais gordinho de todos. O leite em pó, ó. 400 gramas de leite em pó. Lixo. Tá 4,22. 400 gramas de leite em pó, será que rende quantos litros de leite? Não sei. E assim, não sei falar se tá caro. Aquele leite em pó é caro em todo lugar, né? É. Vamos lá. Eu falei pro Renan, será que a gente leva um milho pra colocar no macarrão? Mas tá 1,69 e é bem pequenininho. O tamanho normal tá 3. Nossa. E também tem uma coisa que é típica da Venezuela, o Diablito. Todo venezuelano se orgulha. Ele fala, você tem que provar o Diablito. Que é tipo um presunto moído pra passar no pão, na bolacha, né? E esse aqui, ó. Ele tem quantos gramas, que eu falei? 54 e custa 1,80. É, os produtos venezuelanos tão caros, né? Exatamente. Ele não sabe o quê. Meu super chateio, 11 reais. Olá, Xandão. Salve, campeão. Salve, Nil. Só passando para dizer que é mentira falar em que ela é adorador da Coreia do Norte. Ela só mostrou como era lá. O canal é de turismo e já acompanha há algum tempo. É no X. Eu tô ligado, eu assisti na live um pouco do vídeo que ele fez. E como esse aqui, a única coisa que eles fazem é mostrar, né? O preço das coisas. É um panorama meio ali do... Da área que eles estão, de como que é, né? Como que funciona a vida ali. Nunca vi nada demais também nos vídeos deles. Como também não tô vendo nada demais nesse aqui. Só a realidade mesmo. É, galera, é o que eu falo pra vocês, tá? Essa questão de avaliar como que é exatamente a situação da Venezuela é muito difícil. Com base no que a mídia divulga, não dá pra ter 100% de certeza em nada. É só indo lá mesmo. Prendo seu chate de R Cifrão 2.2. Xandão ou cachorro maduro no Brasil ontem? Ah lá, de novo essa pergunta, ó. Toda hora isso daí, mano. É tostado, moído e saborizado com cacau. Nossa, eu super gostei. Agora já sai um cappuccino, né? É, olha essa azeitona. É linda. Dá vontade de comer. Mas custa R$13,32. Nossa! Da última vez que a gente veio pra Venezuela faltava muita coisa. Pelo açúcar, era difícil achar. Papel higiênico, era difícil achar. Hoje você acha tudo. Só que é caro. Pelo menos nesse supermercado não tem saco de arroz enorme. Esse saco de 5kg que a gente tá acostumado. O arroz é o pequenininho. Diz que esse aqui tá em oferta, ó. 1kg de arroz tá 1,8kg. Arroz da Mary. O Santoni tá 1,1kg. Arroz era outro produto que era difícil achar, né? Quando você achava era uma marca só. Da outra vez que a gente veio. Agora não, agora pode escolher. Meu Deus, o amor é esse queijo. Quem compra isso? E essa bola aqui também? Acho que esse queijo aqui custa R$3,000. A bola dá R$35,36 o quilo. Esse queijão tá R$20,00. Acho que esse tá parado, né? Olha isso. O tamanho do queijo? É mesmo? Quer levar? Não, pra comer isso. Come só isso. Os presuntos tem vários tipos. Tão aí na faixa dos R$12,00 o quilo. Esse aqui tá R$9,00. Tem um de R$18,00. A mozzarela tá R$10,38 o quilo. Pô, tem um presunto ali de R$90,00, mano. Ó, vamos ver a carne. Esse aqui é um tomahawk. Tá bonito esse aqui, hein? Nossa. Tá R$11,56 o quilo. Esse é o outro que vem com oção. Esse eu não sei qual é. Eu vim olhar o que era que eu não aguentei. É um lagarto com osso. Tá custando R$3,60... Não, R$8,91 esse tá bom. O fígado de boi tá R$4,00. E o coração de boi tá R$3,50, é isso? É, mas o preço das carnes tá parecendo meio parecido aqui com o BR. É, o bofe tá R$0,60. O bofe é horrível, é o pulmão? Ah, não sei. Eu acho que é horrível porque tem cheiro de xixi. É. Aqui é o açougue, ó. A galerinha fica sentada enquanto eles estão preparando a carne deles. Vamos ver o que o Renan achou aqui. O que você achou, amor? O coxa com sobrecoxa tá R$3,92. Olha o fígado de frango, tá R$2,47. Ele vem congelado num bloco assim, ó. Nossa, que louco! E as... Até agora, né? A moela tá R$2,61. Mas eu não gosto de moela, então eu não queria nem filmar ela. O mal... Duro se as carnes verem tudo vencida. Outra coisa que o casal falou pra gente também que eu lembrei é que agora vende salsicha brasileira aqui. Que a salsicha brasileira eu procurei ali, eu não achei. É mais barato. Nossa, passamos por um segurança aí e ele falou oi. Ah, meu Deus. Ufa. Então, na partinha do chocolate, ó. A gente queria muito achar aqui o pirulim, que é um chocolate também muito tradicional da Venezuela. A gente queria achar ele aqui. Mas na ausência dele, vamos mostrar que aqui tem Nesquik. Tá R$0,38. E o Jack? Nossa, o Jack tá R$0,20. Leva, amor, leva, leva, leva. Vamos levar, Jack. Olha... Que é o branco ou o marrom? Leva o marrom. O Kit Kat grandão tá R$0,75. E uma coisa que foi muito típica na nossa vida, durante a nossa viagem grande, a nossa volta ao mundo, foi essa veia aqui, ó. A gente comeu muito essa veia aqui na América do Sul. É, não sei se era daqui, da Colômbia, mas vende em vários países aqui, ó. Era o nosso café da manhã. Eu fiz bico em um restaurante, uma vez tinha dois venezuelanos. Eles falaram que é impossível de se viver. E só conseguem comer quando o governo faz mutirão pra descobrir comida. Ô, louco, irmão. Aqui tem os fucrilhos, aqui o... Como era o nome do... Do tigre, não lembro. Do Tony, ele ainda usa máscara. E o galo também. E olha a maisena daqui. É maisena americana. Esse botão de 800 gramas tá R$8,55. E outra coisa que é muito comum aqui, que a gente não sabe bem, que é a títia. Uma vez a gente comprou achando que era leite em pó. E aí a gente misturando, não tinha nada a ver. Mas a gente faz com doce, faz milkshake, sei lá. Vende na rua, né? É, a gente vai provar ele na rua, num vídeo de comida de rua que a gente fizer. E olha aqui a marca do Todd. Capaz que o Todd aqui tem essa cara, hein? É. Esse aqui diz que é venezuelano, o pacotinho aqui tá R$2,31. É esse pacotinho aqui, assim. Olha só, aqui tem óleo de torta de limão. Oh, tá R$2,19. Eu acho que é gostoso. Mas não, eu não tenho coragem. Será que levamos uma Maria? Podemos pro café da manhã. É. Tá R$1,18. Ô, louco. A gente tava de bobeira, o segurança chegou, achei que ele ia mandar a gente parar de filmar. Ele ia perguntar se precisava de alguma coisa. A gente falou que ele tava procurando pirulim, e ele achou pra gente, ó. Então, esse é o famoso pirulim. Esse é muito famoso. Agora, você vai ter que levar. Tem vergonha, deu bom. Nem sabemos quanto custa. Aí, ó. Mais marca brasileira. O que continua da remata? E aí, aqui, tamo no Caribe, né? Então, uma das bebidas típicas é o rum. Esse aqui é um rum, acho que é venezuelano, é bem típico aqui. Aliás, dá pra visitar a fazenda deles até, né? Ah, é, sabe? E aqui vende a tequila mexicana, é o rimador, que a galera fala que é a melhor, uma das melhores. O preço da bebida também parece que tá meio no padrão. Dessas comerciais. E olha essa partinha. É tudo doce. Sabe o que que lembra? Lembra os países árabes que a gente foi vende a fruta desidratada, né? O legal é que tem pão de forma tamanho família, ó. Esse aqui é enorme também. Esse tá 9,39. Nossa, é 1,250. 7,76. Olha aqui, ó. Várias salsichas. Esse vídeo é antigo, Xanon. A Venezuela não tava tão na merda ainda. Oito dias atrás. Esses NPCs é foda, mano. Pô, que vergonha, velho. Olha aí. Deixa eu esconder minha cara um pouco aqui. Ele fala como... Como se conhecesse aí. O moleque é um desgraçado, velho. É que é um desgraçado. Não, ele fala como se ele fosse venezuelano. Mas depende muito do padrão, Super. Aqui o salário mínimo é 1.300. Lá é muito abaixo disso. Ah, sim, Rio. Claro. Tem que levar isso daí em consideração, né? O poder de compra da nossa moeda aqui, que já é péssimo, ainda consegue ser muito superior ao de lá, né? Lá o salário mínimo tá ridículo, mano. Quem ganha o salário... Mas só que a questão também é que quem ganha um salário mínimo aqui no Brasil também nem consegue no mercado fazer uma compra decente, né? Aí que tá o problema. Agora, imagina eles lá. Então, pra mim, as coisas são caras do mesmo jeito. Tanto lá quanto aqui. Esse aqui é o triste. Claro que terão produtos específicos que lá, na Venezuela, serão muito mais caros que aqui. Alguns têm uma diferença meio extrapolante de preço. Mas em suma, é tudo caro. Boa lá e vai. Tudo presunto. São vários tipos de presunto. E olha a fila pra quadraria. Nossa. Tudo bem que tá com uma cara bem gostosa. Tá bem justificada a fila. Olha. A fila enorme. Meu Deus do céu. Olhem esses bolos. Ai, amor, vão embora daqui. Eu vou querer um de cada. Esse aqui tá 8 dólares. Olha esse aqui que lindo, ó. Esse tá 11,42. Olha esse outro maravilhoso. Tá 8,70. Caramba, esses doces aí tão bonitos mesmo, hein, mano? E olha como tá cheio aqui. Ô, louco. Mas tá todo mundo gulando. Gordo lá, cara. Comendo pra caralho. Que porra é essa? Essa partinha aqui a galera parou pra comer. Aqui é mais ou menos agora desse horário do café da tarde. Então eu acho que antes de... Esses filhas da... Tá tudo gordo, mano. Pra casa o pessoal fez uma parada no super pra comer. É, dá pra jantar também. Só se for tudo tur... É, só se for tudo turista. E acho que é isso, né? Agora vamos pagar. Vencemos o supermercado. Vamos comprar tudo aqui. Vamos passar no caixa. Depois a gente conta pra vocês quanto deu essa compra aqui. Ih, tem Pringles, ó. O Pringles tá 2,97. Qualquer um. Tem sabor de pizza agora. Eu de pizza não conhecia. Será que eu tô muito atrasada por não conhecer Pringles de pizza? Acho que eu tá. E olha só, achei milho pra vender. Nossa, esse aí... Você tem que largar até as cuecas pra conseguir comprar isso aí. Ah, não é possível, mano. 100 gramas. 18 real. No mercado é mais caro. Se você for pegar aqui de 300 gramas... Lucas, eu me mando 5 reais e 1 centavo. Quase 60 contos. Isso aí é dentro da casa do Maduro Certeza KKK. Mandelio mostrar os mercados de bairro da Venezuela está mostrando sua parte turística. Ah, é lógico. Eu sei, pô. Lógico, mano. Ele tá dentro de um shopping que parece ser até meio que luxuoso, assim. Não um shopping luxuoso, mas um shopping padrão alto. Então é óbvio que as pessoas que vão estar lá serão as pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Vai ter mais turista. Claro, né? É o lugar que ele tá, pô. Isso daí em todo lugar é assim. Todo lugar você tem aquela parte que é esquecida, que faz parte da pobreza total e daí uma pequena parcela do outro lado da cidade que é a rica, que tem a concentração maior de riqueza. O que eu tô vendo é o seguinte. Em questão de preço, as coisas lá, tanto na Venezuela quanto aqui no Brasil, as coisas são caríssimas, tá? O Brasil também é caro. O Brasil é tão absurdo a situação que você com um salário mínimo ganhando 10 vezes, 20 vezes mais do que um cara que tem um salário mínimo lá na Venezuela, você ainda não consegue no mercado fazer uma compra decente. Imagina eles lá. Tem como. Então, é tudo caro. Alguns produtos lá são mais caros, outros são mais caros aqui, mas se você fizer um balanço geral do preço, meio que geral dos produtos assim, nos dois países você vai perceber que tá caro. Beleza, nossa compra deu 21 dólares. Aí um fato também, quando você sai, sempre na saída eles conferem. Tem que pegar nota aí e confere mesmo. Ó, você vê que aqui é um lugar que é um lugar que tem bastante gente, então aqui já é uma parte, deve ser uma parte da cidade que tem mais riqueza mesmo, pessoas com mais acesso, assim, digamos, né? Agora, eu não sei até que nível de poder aquisitivo que é, né? O dessas pessoas que estão aqui. Mas que os caras estão numa situação péssima lá, isso daí não tem como, né? A situação tá ruim lá. Não tem jeito. E a Venezuela já foi, no passado era muito rica, né? Um padrão de vida muito elevado. A intervenção da política externa na Venezuela acabou do país.